Adir, por pertencer ao mesmo grupo de uma distribuidora de energia, a Copel Telecom tem vantagens no uso de postes? Absolutamente, pelo contrário, há pouco eu recomentei no nosso talk show, nós somos uma empresa que usa a mesma base de dados cadastrais, que é a georreferenciada, do setor de energia. Então a distribuidora, nos seus 4 milhões e meio de consumidores, especificamente no Paraná, a base de dados cadastrais, ela é a mesma que nós ocupamos para os negócios de telecomunicações. Então em tempo real, concomitante aos projetos de ocupação que a gente tem para os projetos das cidades, a gente utilizando a mesma base, ele sai num contrato já automatizado, que passa a ter praticamente a ocupação em tempo real, diferentemente do que o mercado brasileiro pratica. Mas como que fica na divisão dos postes, para vocês conseguirem usar isso para levar a fibra ótica até a casa das pessoas, vocês concorrem com outras empresas, como que fica essa divisão? A gente segue o mesmo regramento que a ANEL nos faculta. Então a ANEL faculta de que isso tem lá uma parcela variável, que é a modalidade tarifária, que ela na verdade remunera a distribuidora para que ela possa, dentro do valor do compartilhamento de uso de postes, a ocupação que você faz do físico desses postes, ela na verdade faculta um contrato. Este contrato é o mesmo praticado no mercado, dentro das partes de implementação, manutenção e depreciação que ele tenha, e este valor regrado por estratificação social, por regiões, é o mesmo padrão e o mesmo compromisso para os players de telecomunicações brasileiros que queiram se instalar no Paraná. Para nós é a mesma coisa. O que nos difere um pouquinho, e eu acho que aí é por causa da parte da segurança que faz todo sentido, é que o regramento que a gente ocupa é 4 mais 1. Você tem lá o poste, você faz 4 ocupações físicas, mais 1. A gente na verdade ocupa acima da luminária, porque também com isso a gente garante que os serviços de segurança que são feitos para o setor de energia, possam estar um pouquinho mais protegidos de algumas intervenções que são feitas na planta aérea de infraestrutura de postes das concessionárias de distribuição elétrica. Falando um pouco da expansão de infraestrutura, o que a Copel tem feito e quais são os planos para 2019? A gente vem com um ritmo crescente de investimento desde 2011. Nós fomos para o varejo em 2012, atingimos em 2012 os 399 municípios do estado do Paraná em fibra ótica, num grande backbone, um anel de integração norte-sul, leste-oeste no Paraná, e a gente consegue hoje atender governo, sociedade, pequenas e médias empresas, operadoras, operadoras e os próprios players de ESPs, que são pequenos provedores que hoje representam 50%, já dentro desse plano de investimentos. Esse plano de investimentos hoje a gente já totaliza 200 mil clientes em planta FTTH, que é o B2C, e nós temos um crescimento estimado para mais 25 cidades agora no primeiro semestre de 2019. Já temos um orçamento já aprovado de 300 milhões para fazer os investimentos de crescimento da base de clientes cadastral do varejo, de ativações e conexão de clientes, e a gente estima que o nosso faturamento pode chegar na casa de 1 bilhão de reais nos próximos dois anos, fazendo a aderência e o cumprimento ao plano de negócio já definido, e acordado e aprovado no Conselho de Administração do Grupo Coppel.